Nossa, são vários os problemas e para falar sobre toda essa situação das estações de transbordo da nossa cidade, estamos aqui no estúdio com o Marcos Guerra, ele é gerente de estruturas das estações da Secretaria Municipal de Transportes, ele está aqui prestando muita atenção nesta reportagem. Bom dia Marcos. Bom dia Marcos, bom dia Ana Paula. É até difícil saber por onde começar, anotei aqui alguns pontos da reportagem. Mas vamos começar com a Lapa, que é a maior estação, onde tem o maior fluxo de pessoas. E na reportagem a gente poderia observar sujeira e principalmente as escadas rolantes paradas, o que é que está sendo feito para melhorar essa situação? Marcos, nós já temos um contrato de licitação pronto com a empresa vencedora que presta manutenção. Quero deixar bem claro aí que as duas escadas que estão paradas no subsolo foram ocorridas devido a vandalismo e a roubo de materiais. Então eu peço encarecidamente a população de Salvador que nos ajude nesse processo para que a gente possa ter o uso normal dos equipamentos. Isso é importante viu Marcos, até para você que está acompanhando hoje em dia. A gente cobra das autoridades, prefeitura, governo, mas também a população tem que se conscientizar e não pode cometer esse ato de vandalismo e destruir o que é nosso. Então isso é importante a gente registrar. A gente estava começando no estúdio antes de começar essa entrevista, Marcos, que você está à frente desse trabalho desde 2007. Então qual é a principal dificuldade nesse trabalho? Porque hoje nós estamos em 2011 e de lá para cá o número de reclamações aumenta, os problemas também aumentam cada vez mais. O que é mais difícil para você nessa área? A Lapa tem 28 anos. Ela foi fundada em 7 de novembro de 1998. Então nós temos aí quase 28 anos de Lapa. As escadas nunca tiveram esse tipo de manutenção preventiva e impreditiva. A gente em 2007 abriu esse processo, mas o índice de vandalismo é muito grande. Para você ter ideia, nós inauguramos duas escadas no Carnaval, a 1005 e a 1006, que são escadas que dão acesso a 24 de fevereiro. Hoje pela manhã já foi detectado que uma pessoa emperrou a chave de segurança que impede a escada funcionar. Então a gente pede encarecidamente... E com relação à sujeira, a gente poderia acompanhar, ainda falando da Lapa, o banheiro masculino que não tem uma pessoa para limpar tudo aqui. E é uma questão até de higiene. Bom, Marcos, esse é um problema de contrato. O contrato se exauriu. Eu quero agradecer em público e ali em público que vem nos ajudando muito, inclusive no Carnaval. Nós não tivemos nenhuma ocorrência com a presença de 150 policiais na estação da Lapa. Mas o problema dos sanitários em relação à manutenção é um contrato que a gente está fazendo através de uma tomada de preço. Não é um simples contrato, é um contrato que demanda tempo. A gente precisa entender que a instituição pública é diferente da instituição privada. Existe uma regulamentação, existe toda uma documentação a ser entregue. Esse processo da empresa vencedora já foi homologado pelo Diário Oficial. A gente está convidando a partir de segunda-feira a empresa vencedora para a gente dar o start e começar as manutenções nos sanitários. Agora, Marcos, você falou a respeito do vandalismo. E o que tem sido feito para que parem essas ações de vandalismo? Vocês fazem algum tipo de campanha? Vocês pensam nisso? Porque se a estrutura está com problema, vocês pensam de uma forma de resolver a estrutura. Mas e esse ato de vandalismo? Porque é uma questão social. Com certeza, Ana Paula. A gente já se preocupou desde o Carnaval. A gente teve uma parceria com a Polícia Militar, né? Então foram espalhados diversos prepostos da Polícia Militar em todos os equipamentos no que diz respeito à estação de transbordo. Na segunda-feira agora, nós estamos entrando com outra reunião justamente para celebrar um contrato com a Polícia Militar justamente tentando trazer, assegurar os equipamentos que é primordial para o bom funcionamento dos equipamentos. Só para lembrar, a estação da Lapa passam por lá 460 mil pessoas por dia. Agora, tem um grande problema lá, principalmente nessa época do ano, Marcos, que vem aí o período de chuvas. Acontece o quê? Tem grandes cachoeiras, começa a chover, parece cachoeira lá na estação da Lapa. O que é que está sendo feito já como trabalho de prevenção agora para esse período? Olha, Marcos, a gente fez anteriormente alguns furos de perfuratriz na parte da área posterior, na estação da Lapa. Isso, na verdade, deu indução de água devido ao que acontecia anteriormente. Era uma percolação de água. Até porque a gente precisa entender que a caracterização dos rastros naturais de água são naturais devido à topografia acidentada que a estação hoje contempla. Então, a gente tem uma estação em desnível muito grande, mas a gente procurou, principalmente na parte posterior, onde era acentuado esse acúmulo de água, fazer os furos com indução de água, o que sanou quase 90% desses problemas. Estamos aqui com o Marcos Guerra, gerente de estrutura das estações de transbordo. Agora, tem outra questão. Cada vez mais a nossa população está crescendo e falta também outro tipo de mobilidade, né? Isso. Falta também outros tipos de transporte. Isso também contribui para que fiquem as estações dessa forma? Ana Paula, a gente tem, para a gente ter ideia, a gente tem 2.700 ônibus para 700 mil carros. A gente tem a mobilidade hoje urbana em Salvador, 96% sob pneus. Eu acho que com a Copa das Confederações em 2013... O metrô, principalmente, essa integração, né? O metrô, a linha 1, ela vai até o acesso norte. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, com a Copa de 2003 das Confederações e a Copa de 2014, vindo o BRT, que é uma linha segregada, exclusiva, de mão dupla, a gente vai poder ter o transporte fluido na cidade, o que vai escoar esse tronco alimentador, que é tanto o Bussolunga como o Pirajá, e a área consolidada urbana, que é justamente a Lapa e o Guatemi, que já não tem como comportar linhas. Então, eu acho que com essa versatilidade, a nova mobilidade urbana, que venceu o BRT, a gente vai poder transpirar e respirar de uma forma coeta na forma urbana. Agora, eu tenho uma dúvida muito grande, Marcos, por que tanta morosidade? Por que é tão difícil isso acontecer? Já que você detecta tantos problemas, todo mundo sabe, desde 2007 isso acontece, por que é tão difícil de concretizar isso? Eu queria entender. Mesmo sendo público, como você bem colocou, mesmo não sendo nada privado e sendo público, mas tem que demorar tanto assim? Rapaz, às vezes, os processos, é como eu falei inicialmente com vocês, existem certos entraves que a gente encara na carreira pública, que a gente tenta dar execução e, às vezes, a gente é surpreso por questões jurídicas. E isso a gente tem que respeitar, que é um trame normal pela Lei 8.066, que rege o sistema público. A gente tem que ter muito cuidado nas intervenções em relação ao Tribunal de Contas da União. Mas a Prefeitura está aí tomando algumas decisões a nível administrativa, burocrática, jurídica, para a gente poder acelerar e dar mais aceleridade nesses processos construtivos. E a população que quiser entrar em contato? Existe essa forma de interação com a população? Até mesmo de vocês, tipo uma ouvidoria, né? Nós temos o 118 aí, que é uma linha hoje da Prefeitura, que as pessoas podem entrar em contato. E também a própria Transalvador, o 2109-3600, entrar em contato com o público da Transalvador. Esse é o contato. Eu sei que tem um monte de gente agora assistindo, a gente querendo fazer perguntas. Eu anotei mais alguns pontos. A gente sai da Lapa, né? Porque é a maior de todas, evidentemente. A gente vai para Mussolunga. E aí eu anotei aqui um ponto importante, a demora nos ônibus, né? Foi a maior queixa da reportagem com relação à estação de Mussolunga. Como resolver? O que é que está sendo feito para solucionar? Questão de mobilidade urbana, né? A gente hoje tem 2.700 ônibus, um trecho da cidade. E a gente precisa entender que esse tronco alimentador, ele só tem descentralização para a área do miolo. Para a área com a solidariedade humana, você não tem como mais implantar linhas. Então, o que vai resolver mesmo é a mudança da mobilidade urbana. Hoje, a palavra-chave do transporte público chama-se mobilidade urbana. Ou seja, então, de imediato, pelo menos, pelo que eu estou percebendo, a gente vai ter alguns ajustes aqui e ali, mas nada que mude este cenário. Não, Marcos, eu acho que com a implantação do BRT, que é um vetor principal para o transporte fluido de massa da cidade de Salvador, a gente vai começar a ter resultado. E tem outra questão também que as pessoas falam, ah, por que não pode aumentar a quantidade de ônibus? Mas isso não é uma parte da Prefeitura e sim dos empresários, não é isso? Mas é isso que eu estou te falando. Te ter também? É. A área consolidada, a rua urbana, principalmente, ela não tem mais como você implantar linhas. Não pode mais? Não pode. Ela não absorve isso. O que a gente tem que fazer agora é justamente trazer essa linguagem, essa tipologia de ter o transporte fluido, para que você possa ter direito ao usuário, o direito de ir e vir com acessibilidade fácil. E só para a gente encerrar uma última pergunta, privatizar seria uma alternativa, seria um dos caminhos, já que a Lapa, existe um projeto de, pelo menos, privatizar a estação da Lapa? Olha, a gente já tem um projeto, nós estamos encaminhando, já estamos, a própria Secretaria de Infraestrutura, através da Transalvador, desde o final do ano de 2010, já vem contemplando esse processo. Ele está em fase de estudo complementar, justamente, para a gente moldar o termo de referência e chamar as empresas que tenham capacidade e acervo técnico para poder competir e a gente ter a seguridade que possa entregar e ter um bom serviço. Bom, Marcos, eu queria te agradecer, agradecer a presença aqui no nosso programa e queria que você pudesse repetir o telefone de contato, né, para que quem estivesse assistindo, quiser entrar em contato, fazer alguma reclamação, alguma sugestão, você poderia repetir? Olha, o telefone é o 118 e o 2109-3600, telefone da Transalvador, para qualquer tipo, né, de reivindicação que o próprio público possa ter. Obrigada, Marcos. Obrigado, Marcos, obrigada, Paula, bom dia. Obrigado, viu, Marcos, do xará, Marcos Guerra. Marcos Guerra, Marcos Pimenta, a gente pede... Você falava Marcos, eu não sabia se estava no que veio com ele, mas enfim. E a gente pede para que a população também contribua, né, Marcos? É, tem que ter a consciência, gente. Não adianta cobrar apenas se você, que está assistindo a gente, não fizer a sua parte, que é cuidar do que é nosso, é patrimônio nosso, então vamos ter consciência, vamos cuidar do que é nosso, não é só cobrar, não, é fazer a sua parte. Vou aproveitar aqui o Marcos Guerra, que está aqui, repete o número, por favor, Marcos. 2109-3600. 2109-3600. Pronto, obrigada. Obrigada. Obrigada.